Música Então, essa é a segunda vez que eu estou ficando aqui no sul de Londres, no subúrbio. Eu já tinha vindo para Londres há uns anos atrás, quer dizer, há muitos anos atrás, tinha ficado no centro. A gente está aqui em Horniman Museum, que é um museu em Forest Hill, aqui no sul de Londres. Esse museu foi fundado por um comerciante de chá, no final do século XIX, e ele tinha a intenção de criar um espaço em que ele pudesse trazer o mundo para Forest Hill. Ele viajava muito, e enfim, ele ia trazendo pequenas amostras, o que ele considerava amostra desse país. E aí, numa certa época, ele tinha tanto objeto na casa dele, que a mulher dele falou, ou esses objetos saem daqui, ou eu saio. Foi aí que eles resolveram se mudar, e esse local, não essa construção, mas nesse local, ficou sendo o depósito, digamos, dos objetos dele. Desses objetos que ele começou a abrir para mostrar ao público. E aí, no final do século, acho que por volta de 1890, algo nessa época, foi realmente oficializado como museu. Mas é muito legal, porque é isso, ele tem várias coisinhas, ele tem umas áreas muito agradáveis. Ele tem um jardim maravilhoso, que já recebeu vários prêmios. Ele tem aqui essa sala de cristal. Aí, o Damien Hirsch deve ter se esperado aqui. Fazer os... Os bichos dele pela metade. O brinco está no barulho de criança, porque acho que deve ser um excelente museu local para levar os filhos, e já ir apresentando os bifos. Enfim, acho que eles estão bem empolgados vendo como é que eles estão por dentro, e como é que é o esqueleto. Então, esse é o Walrus. Inspiração para os Beatles, né? Para a gente do Walrus. Totalmente relacionado aos Beatles, aqui em Londres. Aqui tem uma frase, assim, da Dor do Museu, que mostra, acho que explica um pouco da filosofia dele, em relação ao... Por que que ele colecionava esses objetos, e qual era a intenção dele ao fazer isso. Que era meio educativo, era trazer um pouco do mundo aqui para Forest Hill. Então, aqui fala como as mulheres faziam essas... As jovens, as jovens mulheres faziam essas aulas de instrumentos musicais, aulas de música, e aí o que elas aprendiam através dessas aulas ministradas em casa, Elas mostravam para os cavalheiros que fossem seus pretendentes, porque você ter um hábito musical demonstrava um refinamento e virtude. Então, isso era mais um chamariz, digamos assim, um atrativo para conseguir realizar esses casamentos. Então, aqui explica um pouco a ideia do conceito dessa sala, que é conhecer um pouco o continente africano, ou como eles botam aqui os mundos africanos, através dos olhos de artistas, divindades, antropólogos, enfim, pessoas de história oral, pessoas diferentes que não são necessariamente acadêmicos, mas que têm um olhar poético, digamos, em relação a... Cada uma dessas séries de máscaras ou estruturas tem uma explicação, enfim, falando um pouco sobre essa arte, sobre o que ela representa. Mas tem também sempre uma frase de alguém com uma relação afetiva com isso. Que é legal, porque traz essas duas coisas. Por um lado, ele é meio explicativo e tenta educar, né, que acho que é a função maior desse museu, assim, é a ideia do seu fundador. Mas tem também uma frasezinha que traz uma coisa pessoal e intimista. Vários túmulos egípcios aqui, morte da África. E aqui mais à frente, a gente chega numa sessão sobre o candomblé brasileiro. A ideia deles não é só falar sobre o continente africano em si, mas acho que mostrar um pouco dessa influência que os africanos tiveram em várias partes do mundo. Aqui tem mais um altar, dessa vez, para Mamiwata, uma divindade do voodoo de Benin. Então, terminando a série dos altares, esse daqui é um terceiro altar, dessa vez, de voodoo haitiano. Uma sessão de vários instrumentos musicais, com peças de todo mundo. O legal é que começa meio que mostrando os instrumentos musicais como brinquedos infantis. Que é essa musicalização inicial, né, das crianças, de um modo bem lúdico. Olha que lindo esse tambor aqui. Aqui são instrumentos relacionados à espiritualidade, à morte e à recordação. Aqui nessa sala é uma sessão sobre o som ideal e a busca por esse som, né, pela construção dos instrumentos. Aí mostra vários instrumentos diferentes. Então aqui tem uma parte interativa do museu, que você escolhe o instrumento e ouve o som dele. Então aqui tem uma parte interesse do museu, que você escolhe o som dele. Você dá um instrumento aqui bem diferente pra mim, não é isso?